Olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma mesa redonda. Hoje temos aqui um painel de convidados que vai estar aqui conosco no Zoom a participar. E hoje o tema que eu trago são as leis da manifestação e a realidade. E porquê? Porque como eu vi esta semana esta questão da meditação global, que já vamos falar do impacto que isso poderá ter tido, gostava então de passar aí para fora um conhecimento e uma ideia de como na realidade isto tudo funciona. Porquê? Porque a realidade não é uma linha do qual nós possamos andar e já está definida, ou seja, nós vamos construindo as diferentes viragens tanto a nível individual como a nível global. E nesse funcionamento daquilo que é a nível global e a nível pessoal, a nossa energia e aquilo que fazemos diariamente, o que rezamos, o que não rezamos, o que meditamos, todas as coisas que acabamos de fazer, coloca isso numa intenção. Agora, se por exemplo, no que lhe respeita a essa meditação, tendo em conta que a meditação que foi feita à escala mundial provocou uma mudança na grelha, que vai-se depois manifestar na parte física, vamos então estabelecer aqui parâmetros de conversa para criar aqui um modelo do que é que eu estou a falar. Imaginem então que no plano físico existe o tal 3D, a terceira densidade energética. Eu digo densidade porque às vezes diz-se dimensão e dimensão uma coisa aqui diferente. Depois 4D, a quarta densidade energética, 5D, a quinta densidade energética, onde existe a luz, onde existem os mestres e depois temos então 6D, 7D e por fora. No 6D já é onde nós conseguimos então mexer um pouco na realidade coletiva, ok? Pronto. Qualquer coisa lá para cima. No 4D ainda é possível alguma interferência no plano astral de coisas que não sejam totalmente positivas, mas a partir do 5D só há coisas positivas e o 2D para cima. Era possível dizer que se nós estivéssemos a meditar, normalmente ah, eu não quero saber do coronavírus. Isto foi uma coisa que há bocado ouvi da Magenta Pix e faz todo o sentido de explicar da maneira como ela explicou também. Que é, ah, se fosse apenas meditar e pensar apenas na luz e não quer saber muito da realidade que está a acontecer, eu teria apenas a criar bem-estar em mim, não estaria a emprestar a minha energia para um bem coletivo. Portanto, todas as pessoas que acabaram por se verem envolvidas nesta onda, e cá está, não precisava de ser às 3h45 da manhã. Porquê? Porque o tempo não tem... podem contribuir para essa mesma energia até agora. Se quiserem, quiserem meditar nessa energia, vai a fazê-la aumentar à mesma. Mas houve muitas pessoas que se sentiram-se impedidas a fazer no sentido de ajudar aqueles que vão meditar por meditar para colocar uma intenção mais forte naquilo que se pretendia fazer. Ok? Pronto. Então como é que isso se opera? Opera-se quando nós temos assim um fenómeno deste género, existe um registro que é feito na 5ª densidade energética, na 6ª densidade energética, não só, e esse registro depois começa a operar o mecanismo da realidade, para que mais à frente nós vamos ter então o impacto disso. E isso funciona convosco também, nos dias a dia, no dia a dia, na mudança de timeline. Quando nós queremos mudar de um timeline, o que fazemos é fazer um registro de uma energia, de uma intenção clara, manter esse foco vibracional e eventualmente o Universo tem que responder. É obrigado a responder. Ok? Pronto. Então o que é que o Universo, se pensarmos um bocadinho mais atrás, quando apareceu o coronavírus, o que é que aconteceu? Foi quando aconteceu que o Universo respondeu a tudo aquilo que eram as frustrações, toda a quantidade de energia que foi feita das injustiças, disto, daquilo, do medo, da saúde, das pessoas não acreditarem nos seus próprios sistemas imunitários, etc, coisa e tal. Houve muita coisa, estes equilíbrios do poder. E há muita gente que hoje em dia ainda está muito focada nas energias que eu chamo cortinas de fumo, que é as energias que têm a ver com as teorias da conspiração, que são pessoas até que são da luz, que até deviam estar a emprestar também a sua energia a isto, mas já andam a perder tempo com essas coisas e essas coisas acabam por dispersar o foco intencional do que nós queremos fazer. Pronto. E então, se na realidade isso funciona dessa forma, significa que aquilo que fizemos agora, esta meditação, vai provocar uma mudança e essa mudança já está a ocorrer nas oitavas mais superiores. A questão é que esse registro que foi feito vai depois descer para cá. Uma coisa parecida que já aconteceu desde 1960 para cá foi quando os hippies tiveram aquele movimento todo muito colorido, mudaram drasticamente o timeline daquilo que o planeta Terra se estava a dirigir, que era claramente uma terceira guerra mundial, por exemplo, nessa altura. Depois, a partir de 1980, mais para a frente, começou a nascer então cada vez mais pessoas com outro código vibracional que têm vindo a acelerar isso. E nós estamos a caminho de, então, ativar esse timeline de uma Terra maravilhosa. Curioso que a meditação que a Magenta Pixie publicou como um download lá do coletivo de nove, que tinha lá uma visualização daquela nova Terra, foi aquela meditação que nós fizemos aqui no primeiro dia. E penso que essa está também no meu Facebook, podem ir lá e escutar. Essa meditação está lá. Exatamente aquela intenção de criar um registro de uma nova Terra, nós estamos todos lá. Ok? Pronto. E então, no princípio da realidade, quando nós operamos nessa lógica, também vocês, a nível individual, conseguem o fazer. A questão é que, numa cocriação como é aquela que nós estamos a fazer, as energias acabam por se contagiar umas às outras e nós nunca estamos sozinhos porque as pessoas que estão num sítio igual que é do planeta estão ligadas a mim também e eu estou ligado a elas. Portanto, aquilo que se faz coletivamente, enquanto grupos de meditação que se tem estado a fazer, provoca um arrasto de todas as outras pessoas que vêm por instinto. Ok? Portanto, que eu já disse mais uma vez que aquelas pessoas que andam na vida por instinto, neste momento já estão aí a sair de casa e estão a fazer uma vida completamente como se não houvesse coronavírus porque cá estão, eles andam por instinto. E se não sentindo medo, não sentindo pânico porque houve aqui um trabalho de levantar isso, as pessoas estão a fazer isso. Pronto. Então, se é verdade que esse registro na quarta, quinta e sexta densidade energética provocou uma mudança da realidade, também é facto de que agora podem ver alguns acontecimentos que provocam ecos de uma realidade antiga. Hoje, por exemplo, o primeiro ministro da Inglaterra foi internado, não foi bem internado, foi para lá de prevenção, não sei o quê, pode até falecer, não sei se falecer ou não, não interessa. Mas tudo aquilo que vocês observarem que está a acontecer na terceira, a densidade energética, não é muito para relacionar nem para olhar, porque são coisas que vão tentar, de certa forma, não é que seja uma tentativa deliberada, é um mecanismo do universo que acontece. Quando nós estamos a puxar-nos para fora de uma realidade, essa realidade faz-nos, atribui-nos um eco, como quem diz, olha, vejam lá se querem mesmo ir embora daqui, então toma lá disto. Ok? E, portanto, é importante todos vocês, a nível individual e coletivo, percebam isso. E depois, estar consciente que essas meditações coletivas que nós estamos a emprestar uns aos outros, a energia que estamos a emprestar, a focarmos na terceira densidade energética para depois catapultar uma energia diferente, é uma coisa que tem um impacto enorme e que vai ter um impacto enorme. Mais que não fosse, porque a nível individual, qualquer pessoa pode o fazer, mas acredito que este chamamento que nós todos estamos a sentir, que de repente, tal e qual como ela disse, eu achei muita piada quando a Magenta Pixie disse coisas que já estavam a acontecer conosco há duas, três semanas. Porque ela disse uma coisa, que ela é uma excelente, ela canaliza uma entidade que serve de referência para mim e pode servir também para vocês todos. E o que ela disse, que nós, os trabalhadores da Luz, que iam seguir cá para fora, iam mobilizar comunidades, iam começar a fazer A, B, C, e foi isso que exatamente que eu senti. Eu senti uma coisa do tipo, bom, agora tenho que trabalhar, tenho que fazer. E comecei, tu me liguei a câmera, comecei logo a falar e a fazer, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo. Uma coisa que eu senti uma urgência naquilo. Agora não sinto isso, sinto-me muito relaxado, sinto que as coisas estão a correr como devem correr, penso que essa energia contagiou-se de tal forma que outros grupos começaram, sem saber a nossa existência, começaram a fazer a mesma coisa. Descobri já dois, três grupos em Portugal que estão a fazer meditações diárias sobre esta questão. Portanto, isso é tudo muito maravilhoso. Pronto. Para terminar esta questão aqui do princípio da realidade, e podem desde já, se têm algumas perguntas, colocar ou levantar as mãos para participar e para fazer alguma pergunta no que ia respeitar. Isso tem algumas questões, no sentido de perceber então o que é que irá acontecer. Porque com este registro e este impacto grande, é provável que hajam acontecimentos que mudem aquilo que estava previsto. Porque é como se nós estivéssemos a olhar para este cenário e um registro destes faz-nos mudar para si. É aquilo que eu ensino também quando dou os cursos de espiritualidade quântica e ensino que as pessoas olham para a frente e normalmente se forem andando vão sempre conseguindo evoluir de certa forma, mas se nós propagarmos uma energia, sintonizarmos com um tempo e espaço, onde eu já lá estou, onde isto já está a acontecer, etc. Então vou provocar uma mudança maior. Não quer dizer, no entanto, que no plano físico, no tal 3D, não hajam consequências físicas e tumultos, vou dizer, algumas coisas que se desorganizem por força de uma energia também positiva. Vamos esperar que não, vamos esperar que seja o melhor possível, mas às vezes há coisas que têm que acontecer precisamente para nos abanar. Agora, como a intenção desses acontecimentos é fazer a nossa evolução energética e vibracional, se nós fizermos esse push de energia vibracional, as outras pessoas vão captar essa energia, vão-se movimentar também e há certos acontecimentos que podem ser evitados. Porque não há nada escrito no planeta, não há nada escrito, nenhum futuro que tenha necessariamente de existir. Os acontecimentos estão lá com uma força de equilíbrio entre aquilo que tem que acontecer coletivamente com a humanidade, por uma questão de plano de vida, este plano foi determinado, tal e qual como existe na nossa vida individual. Este plano existe, é isto que temos que fazer, porque temos que expandir esta energia, temos que crescer neste sentido. Uma vez que a pessoa não cresça por ela própria, então há acontecimentos para o esforçar isso. O coronavírus não é nada mais, nada menos do que isso. Porquê? Porque todas as estruturas negativas que existem acabaram por se tornar tão densificadas, e estou a falar de regras, regras que existem por toda a humanidade, em todos os setores, sejam eles bancários, de finanças, de segurança social, todas as regras que existem são uma limitação enorme. E para se mudar qualquer coisa, os processos burocráticos a nível planetário são demasiadamente rígidos. Portanto, se não fosse com uma coisa assim, ninguém ia questionar e pôr em causa, e ia tentar reformular de uma forma profunda e completa tudo aquilo que é a nossa sociedade, para que esta era de ouro possa então eventualmente existir. Ok? Pronto. Eu penso que tenha explicado mais ou menos esta questão da melhor maneira, pelo menos sinto que sim. Portanto, estou aqui aberto para as vossas questões ou perguntas, entretanto, Paula, não sei se vou convidar aqui a Paula Rodrigues, se ela quer completar com alguma coisa, enquanto alguém diz, porque não estou a ver aqui ninguém a perguntar absolutamente nada. Portanto, Paula, tens alguma coisa a dizer sobre este tema? É, só uma coisinha pouca. Quando tu falaste que às vezes, não quer dizer que não vão surgir alguns tumultos ou algumas situações menos positivas, não é? O meu guia respondeu-me que nós temos uma tendência para nos encostarmos. Pronto, olha, não falando mal dos alentejanos, mas tipo alentejano. Pronto, o gado já está no pasto. Ah, vão-me pôr aqui na sombra da... como é que é? Das árvores que existem lá no Alentejo. Agora não me lembro. Bem, mas pronto, vão-me pôr aqui à sombra da árvore. E a questão é que às vezes estes eventos menos positivos, o Chaparro, obrigado Ana Bela, é isso mesmo, eles vêm também para nos abanar. Portanto, quem está mais na luz e mais tranquilo, às vezes é preciso estes eventos para a gente ou voltar a meditar ou voltar a focar-nos em nós, porque a gente tem uma tendência de esquecer, ok? Uns levam mais tempo, outros menos, mas o objetivo era que pelo menos este grupo e estes grupos que se têm formado para além do nosso. Mesmo não havendo estes diretos ou estas conversas, estes webinares ou estas coisas, nós temos que... nós temos que nos focar em nós e no nosso lado espiritual, né? Nós devemos continuar. Quem não sabia meditar, quem nunca meditou e começou agora é para continuar, está bem? Por isso, aquelas coisas menos positivas, eu digo sempre, o mal vem sempre por bem. Portanto, se eles vêm é para nos dar o abanão, está bem? Ok, até já, Paula. O Walter pergunta aqui se a resumência estima não dá para comprovar o efeito das notificações coletivas. É assim, obviamente que há uma... ainda hoje por acaso estive... deixa só responder aqui para o João, que depois vai aqui participar também. Ainda hoje estive a falar disto. O ser humano está condicionado para a informação que recebe. E eu, não vale a pena agora dizer aqui como nem porquê, mas tenho feito aqui vários trabalhos ao longo dos anos. E uma das coisas no último curso que eu fiz de Anatomia e Metafísica com o Rui Abrantes, que é um especialista em, sei lá, Neurologia, não é? Neurologia, ele é... Reprogramação Neurometora e Biomecânica. Uma pessoa tinha de ser conhecida no mundo inteiro pelo que faz e pela lógica que ele tem do corpo. E eu com ele, nós os dois juntos, fizemos então um curso de Anatomia e Metafísica, que é estudamos a origem emocional e mental das doenças no corpo. E não só isso, mas também conseguimos depois estabelecer padrões da linguagem não verbal, das emoções, da personalidade, que faz com que a pessoa aperte mais aquele músculo, aquela fibra, aquela sequência neurológica que faz com que depois aquele órgão é que vai aduícer em função de outro, uma carrada de coisas que é possível de entender. Inclusive, eu no outro dia fiz a sequência do Chakra-Based Movements, que é uma coisa que nós ensinámos lá, e senti uma mudança na vibração brutal. Porque, de certa forma, quando nós queremos que a energia espiritual deixa, às vezes o corpo não permite pela densificação, ok? O Carlos Jamila teve lá, dizia, neurofisiologia, exatamente. E então, nesse aspecto, o que é que acontece? Falámos muitas vezes nesses workshops, cá está o Carlos Jamila também lá, sobre o que é que o corpo é, se o corpo é elétrico, eletromagnético, todas essas funções e a interferência disso. Eu não tenho dúvidas absolutamente nenhumas, eu não devido que isso possa acontecer. E aconteceu uma experiência muito gira, que foi, havia lá um senhor que tinha umas taças tibetanas, uma taça tibetana com um tamanho, era para aí, dava para nós estarmos lá, com os pés lá dentro, em pé. E depois o pessoal batia na taça tibetana e o Rui fazia umas posições em termos de fluência, de energia, e o som da taça tibetana era diferente de quando as pessoas estavam em ressonância ou em dissonância, harmonizada com aquela taça. Olha, está aqui a Joana Filipe, que realmente foi uma das que foi uma experiência incrível ligela, foi uma das que esteve lá dentro da taça, estava lá numa posição. E, nesse aspecto, é engraçado que a taça tibetana, tendo uma pessoa que depois, quando o momento se batia, ela estava dissonante, os harmónicos não estavam bem harmonizados, mas depois de fazer algumas fluências energéticas e de haver uma limitação, a taça começava a ter outro som. E, então, há uma relação aqui entre som, eletricidade e eletromagnetismo brutal e muito grande. Portanto, não tenho dúvidas que isso interfira. O campo, a ressonância Schumann é tida como uma referência, o que é certo é que toda a gente a mostra quando acontece alguma coisa, e realmente estava lá, àquela hora, das 3h45 para a frente, estava uma atividade enorme. E, portanto, para mim não existe muito o físico e o não físico, o energético, o espiritual, o que é que é o corpo, o que é que não é, é tudo parte da mesma coisa. As coisas que eu já vi, já assisti e que sei que acontecem em termos de mudanças no corpo físico, assim, e não estou a falar só de coisas principalmente espirituais, estou a falar mesmo de interferências, às vezes, quando sabe fazer e desaparecer ali qualquer coisa ali num instante, até para terapias também de hipnose, que se fazem, não é? Que não tenho problemas absolutamente nenhum em assumir de que a ressonância Schumann deve ser, pode ser, um medidor daquilo que acontece a nível da escala global, porque nós somos elétricos, eletromagnéticos, portanto, o coração é um excelente leitor. O Rui fez isso com, assim, o Rui Brantos também fez isso com a Lúcia, que tinha o câncer, exatamente. Obrigado, Cristina. O Carlos já me lhe diz e quando as pessoas não estavam em sintonia, o Rui alterava a postura e o som era completamente diferente, posturas caricatas, mas incrível. Exatamente, porquê? Porque aquela postura que ele colocava às pessoas era a postura correta para que a energia fluísse, porque cada um também, por isso é que as práticas, isto agora numa nota aqui diferente, mas também faz sentido, as práticas quando se fazem, que são massificadas, vamos todos fazer yoga, vamos todos fazer isto, mas já nem falem no Pilatos, que isso é uma coisa que eu acho do ponto de vista de biomecânico, achamos que não está bem desenhada, porque causa problemas depois, mas pronto, mas na questão dessas filosofias, o yoga, o tai chi, seja lá o que for, tem que ser adaptado à realidade da própria pessoa. Ainda hoje estava a assistir a uma miúda que estava a fazer o direto, o yoga, e ela estava a fazer um movimento, que é aquele movimento do gato, e o movimento dela era exclusivamente na lombar, porque a parte que ela supostamente podia arcar também, no movimento, que era aqui o peito que podia arcar, mas não, ela só mexia aquelas vértebras. E isso é possível perceber o quê? Que é que cada um se mexe com a certa aquilo que sabe mexer. E então depois temos que ir analisar, já no ponto de vista micro, como é que o corpo está a mexer. Aquela pessoa vai mexer sempre daquela forma. Eu, quando vou mexer a perna, eu vou mexer o pé da maneira como não sei mexer, não vou olhar como é que eu vou mexer o pé. Pronto, e então isso no ponto de vista energético, às vezes pode ser contemplado. Também, pronto, e então penso que isto tudo são fatores e coisas que, pronto, que contam, não é? Agora, temos uma pergunta também da Carla Sofia. As almas desencarnadas também poderão dirimitar para o bem do planeta conosco? Claramente que sim, mas já que estamos a falar de almas desencarnadas, vamos puxar a Paula aqui para responder essa pergunta, Paula. Vai lá, responde lá tudo. Como é óbvio que sim, não é? Eu li a pergunta e o meu dia foi logo sim. Sim, porque claro que sim, é quando nós meditamos, estão lá seres da luz, que eu vejo sempre e falo sempre com eles, acredito que quase toda a gente os veja. E também já havia lá o meu avô, já faleceu há uma data de anos e assim, claro que sim, eles até estão lá mesmo também para isso. Estão lá, é os soldados, é aquilo que eles chamam de exército, agora está tudo a trabalhar, encarnados e desencarnados, de outras dimensões, de outros planetas, está tudo. É assim, o planeta Terra neste momento é tipo, como é que eu ia dizer, a filibridade no jastro. Nós estamos a ser o foco da atenção de todas as entidades, de todos os planetas e dimensões, que é uma coisa fantástica. Por isso sim, os desencarnados também estão, Carla. Seguramente. Obrigado, Paula. Sim, claramente, desencarnados. O que é que acontece à pessoa quando a pessoa sai do corpo, não é? Portanto, o Carlos diz aqui também, as nossas posturas interferem com a circulação dos meridianos energéticos. Exatamente, tem a ver com o conhecimento também que o Carlos tem sobre a medicina tradicional chinesa. O Carlos, se quiseres pôr aí o teu input, estás à vontade. Portanto, nesse aspecto podem também colocar perguntas sobre outro qualquer tema. Espero que aquilo que se foi dito esteja-vos a fazer alguma ressonância no vosso interior, no sentido de perceberem, quando estão a meditar, que estão como a colocar fichas naquilo que poderá acontecer no espaço de há três semanas e três meses. Ok? E essa mudança planetária, fruto destas meditações e todo este trabalho espiritual que está a ser feito, pode até ocorrer mais tarde. Pode até o impacto disso ser mais tarde, porque não é suposto nós estarmos também a fazer uma meditação e achar que amanhã, como aconteceu, e aconteceu por acaso em Nova Iorque, depois da noite da meditação, foi pela primeira vez, o número tinha crescido naquela percentagem acelerativa de crescimento diário de casos. Mas isso tem a ver com outras questões. Depois, também temos que ver com a questão do país, inclusive saiu uma notícia aí há dois ou três dias sobre um medicamento que é português, que foi descoberto que matava o Virgem 48 horas, e seria curioso, no mínimo, para tudo aquilo que nós temos falado aqui, de certa forma, o medicamento que fosse curar isto tudo fosse português. Mas não é por aí que também devemos ter estar os nossos focos, não é? Milena diz, também tem aqui um comentário, diz, se tudo isso passar rapidamente, terá a humanidade tempo de perceber o que há a corrigir, como por exemplo, o desrespeito pela natureza, poluição, flores desigualdades. Milena, sim, mas o tempo, eu ontem estava a falar isto aqui com um amigo meu, e o tempo que isso vai levar a que isso aconteça, não é se calhar, não é que nós podemos pensar de que, ok, isto agora acaba, o coronavírus passa, e voltamos, e de repente voltamos por uma coisa completamente diferente. Não há de ser bem assim, mas há coisas que não conseguem ser reativadas, há colapsos que estão neste momento a acontecer. Um deles, por exemplo, são empresas ligadas à indústria petrolífera, e eu ontem estive a ver, se vocês quiserem ver, interessam-se por esse tema, o Climáxico, que é uma página portuguesa, onde tinha lá, acho que era o João, qualquer coisa, não sei agora o nome dele, mas ele fez um direto em que ele explicou como é que este momento estava a interferir e estava a colapsar algumas empresas intermediárias e outras um pouco mais principais, no sentido dessas indústrias petrolíferas, no futuro ou têm que ser nacionalizadas ou têm que se virar para as indústrias alternativas. Se forem nacionalizadas, passam a ser um buraco negro para os governos dos países, claro. Estamos a sair aqui um bocado fora do tema, mas é só curioso para pensar nisso. No entanto, se a escolha deles for, ok, vamos focar-nos em indústrias alternativas, nós vamos para lá mais rápido. Portanto, isto para responder à pergunta da Milena, são decisões que ainda estão para ser feitas. Nós já falámos aqui, falei eu, falei eu a Paula, no sentido de iluminar os governantes e de rezarmos pelas pessoas que tomam as decisões, para que eles tomem melhores decisões no sentido da questão mais justa, porque muitas vezes eles estão altamente pressionados, número um, pelas regras, número dois, pelos lobbies, número três, porque os amigos todos já à volta da luz não o podem, portanto, tem que haver aqui alguma luz para eles também. Quando arrasarem, incluímos-nos nisso, especialmente os nossos portugueses e depois os outros todos também a nível planetário, porque penso que isso seja muito importante pensarmos nisso dessa forma. Agora, que o mundo vá caminhar para isso, garantidamente é para isso que nós meditamos, é para isso que nós colocamos a energia. Lutamos todos os dias para que haja cada vez menos desrespeito pela natureza, poluição, destruição de progresso, etc. E desigualdades sociais, mas é assim, é curioso como nós agora temos que olhar para as desigualdades sociais aqui nos nossos países e aqui mais na Europa, coisa que não era muito comum, se calhar pensar-se nisso, mas se nós pensarmos que 52 milhões de pessoas morreram o ano passado devido à fome ou problemas derivados da fome, em África e outros países assim, já é uma coisa que se calhar, mas afinal sempre houve esta desigualdade social, se calhar agora convém começar a olhar para o mundo de uma forma mais totalitária, para não ser tão focado aqui. Agora, se calhar estamos nesse aspecto a caminhar noutro sentido, porque provavelmente estamos aqui agora a ter que nos organizar primeiro, cada um de nós individualmente, se calhar o nosso país vai ter que se organizar aqui de alguma forma em termos de cultivo, se calhar temos que começar a plantar coisas. Não sei, isto é apenas aqui uma derivação e uma teoria, pelo menos se as fronteiras continuarem fechadas, as pessoas vão ter que se organizar e começar a produzir os seus próprios produtos. Paulo, como é que tu vees aí, no de respeito aqui a Portugal especificamente, o que é que tu sentes? A questão aqui é que as pessoas estão a criar um bocadinho a expectativa de que o coronavírus, dois ou três meses e depois isto muda tudo. Não, ok, não. Isto, o que está a fazer é obrigar, e lá está, a pandemia vem para os governantes, não é? Está a obrigar lá o senhor António Costa e aqueles senhores todos que lá estão no nosso governo a mudar a forma de pensar, porque é assim, é como a Maria me disse quando falámos sobre isto a primeira vez. Eles têm andado a dormir à sombra do chaparro, pronto, hoje ficamos no chaparro, têm andado a dormir à sombra do chaparro porque o sistema estava feito. É como a gente tem um aspirador a funcionar e a gente só carrega naquele botão e ele funciona, não é? Não há nada para mexer, está ali. E isto tem vindo desde a implantação da República quase. as nossas leis estão atrasadas, não estão atualizadas. As energias renováveis, eu continuo a dizer que a gente até teve um governante que fez aqui um despertar para as energias renováveis, que foi aquele senhor muito falado com os milhões, o senhor José Sócrates, mas ele, em termos de energias renováveis, ele deu um grande input em Portugal. E pá, se foi da melhor maneira, se foi com dinheiros e com sobornos e essas coisas, pois é como eles estão habituados a trabalhar. E o que está a acontecer agora é uma obrigação de pôr os governos a pôr o Tico e o Teca falar um com o outro, porque o Tico e o Teca conviviam na mesma casa, mas não se falavam. Olha, estavam agarrados cada um no seu telefone. E os governantes agora vão ter que pôr o Tico e o Teca falar outra vez um com o outro. João, e vai ter que haver algumas mudanças. E eles próprios, eu depois posso também responder João, é assim, eles próprios estão a aprender a reprogramar o cérebro, ok? Porque eles iam para lá, era assim, é como toda a gente dizia, vou votar para quê? É sempre a mesma coisa? Pois claro, porque o engenho estava a andar daquela forma. Eles só iam para lá. Tavia muita diferença. Aquilo o engenho continuava e isto agora vai parar isso, mas é assim, não criem a expectativa de que isto vai, o planeta daqui a dois ou três meses, ou meio ano, ou um ano, isto está tudo diferente. Não, isto está o que vai acontecer. Olha, Paulo, vamos pôr a questão assim, vamos pôr a questão assim, façam as meditações e coloquem a energia toda para que isso aconteça, mas depois larguem o resultado e, independentemente daquilo que se manifeste, aceitem-me, sabendo que um dia mais tarde ou mais cedo as coisas vão acontecer como têm que acontecer, porque o resultado não nos pertence. Eu gosto de dar um exemplo, isto é rápido, se toda a gente virasse vegetariana de um dia para o outro, ia causar colapso financeiro e animal, ia haver animais a serem mortos em barda porque ninguém comprava a carne. Entendem? Isto tem que ser tudo, passam, step by step, passo a passo, não pode, nada pode chegar e virar uma casa do avesso, que é neste caso o planeta Terra, a governação, não se pode virar assim. E no próprio funcionamento do universo, aquilo que nós manifestamos, pode até ser uma manifestação muito acelerada e pode até acontecer mudanças muito flash e de repente as coisas mexem-se e a coisa vai, mas depois a terceira densidade energética é sempre lenta, porque é como se vocês imaginassem uma coisa que gira, assim à volta, e vocês giram-na cá em cima e depois cá em baixo, ou seja, eu giro-a cá em cima toda, já tenho girado e aqui depois é que isto começa a mexer e se eventualmente torcer muito e continuar a torcer muito, depois é que o acelera, ou seja, conseguem compreender, agora se eu acelerar um bocadinho e depois deixar aquilo que está a roda, arredou um bocado, por isso é que é interessante treinar a coisa do nosso trabalho. Agora vou me essa imagem à cabeça, foi interessante. Sim. Olha, deixa-me responder aqui também só comentar, o que o Carlos disse é verdade, atenção que aquilo que foi feito com esse medicamento, que matava o vírus em 48 horas, foi feito em células in vitro, não foi ainda testado em humanos, em pessoas que estejam mesmo doentes e levarem, mas pronto, é sempre bom de saber que existem testes e coisas que realmente se mostram eficazes, não sabemos como é que esse medicamento, o que é que vai fazer, uma coisa certa, vai matar piolhos, aquilo que eles dizem é um antiparasítico, mas de resto não sei. Portanto, Carlos Sofia diz, é tudo um processo, o João Sousa tem uma pergunta, queres começar tu por responder, Paulo? É, recorda-me só a pergunta. De que forma é que parece que a nova Terra se irá apresentar? É assim, lá está, por isso é bom fazermos estas meditações com estas projeções mesmo de um planeta limpo, de um planeta maravilhoso, porque é para lá que vamos, ok? Infelizmente, se calhar não será nesta nossa existência terrena, mas é para aí que a gente vai. Ok, agora, o que é que eu posso dizer? É pá, daqui a 20 anos o planeta já vai estar muito diferente, portanto, em termos de mudanças que se veja, é a abolição de viaturas a gasóleo, portanto, tem a ver com o petróleo, a mudança do petróleo, ok? O carro de viaturas de gasóleo, gasolina e combustíveis desse género vai terminar, ok? Isso vai acabar. Vamos ver casas mais autossustentáveis, desde energia solar e, portanto, vai haver mais uso das energias, isso também vai acontecer, que é a imigração, ok? Também vai haver mais gente a querer ir para o interior, falando de Portugal, ok? Porquê? Porque as pessoas já começam, agora começam a sentir que vivem numa correria, quem vive nas grandes cidades, mas lá está, não vai ser toda a gente, vão ser alguns. E vai haver alguns patrões ou CEOs que vão começar a querer investir noutros sítios mais calmos, fora dos grandes centros urbanos. Sim, e de certa forma, a cultura do produto biológico já aumentou a produção portuguesa de alguns produtos e, por exemplo, já existem produtores locais que vão agora vender os seus produtos e coisa que estava mesmo, já teve acho que a ver pior do que está agora, mas há muito para crescer, há muito para trabalhar. Muito, muito, muito. Só que é assim, pensem sempre, as mudanças não vão ser assim, daqui a três meses isto não está, não mudamos de planeta, ok? Não temos de estar focado nas mudanças também, não temos de estar focado nisso. Temos de estar focado em criar o melhor que nós conseguimos criar. E o melhor para nós, porque isto é mesmo assim. O que nós temos que ver é, eu estou confortável, eu vivo em Lisboa, incomoda-me, já pensei em mudar, mas tenho que ficar. Será que é agora que eu vou aceitar que não? Eu não estou bem aqui e vou mudar? Estás a perceber, Pedro? Há estas situações em que vai haver muita decisão pessoal e com estas pequenas decisões pessoais, vamos ver 100 mil pessoas a mudar, 150 mil patrões com novos horários, com mais respeito aos empregados, vai haver mais pessoas a trabalhar em casa porque os patrões agora viram que era possível e que o trabalho continua, quando já era possível, mas nem se pensava nisso. Porquê? Porque, ah, pois o gajo em casa não trabalha. E isto vai mostrar ao patrão, isto vai mostrar ao patrão não, que afinal o pessoal em casa até trabalha, por isso. Olha, então vale, para encerrar aqui a pergunta do João, deixa-me só dizer-te o que é que eu quero dizer sobre a nova terra. A nova terra é um código, vou-lhe chamar assim, um código vibracional, é uma sensação dentro de nós, é uma frequência. Portanto, a nova terra não tem que ser um sítio com coisas determinadas, com certas coisas determinadas, não tem que ser assim. A nova terra pode ser já a sensação que vocês sentem quando fecham os olhos, fazem a meditação e colocam-se lá. E é colocarem-se lá que vai fazer com que isso aconteça mais rápido. Agora, como é que vai acontecer? Saiam daí. Não interessa. Como é que as coisas se vão organizar? Como é que os governantes vão encontrar as ideias mirabolantes? Estão lá os guias deles também para lhes dar essas ideias. Desde que a energia coletiva seja alta o suficiente, essas ideias vão lá chegar. A reorganização acabar por acontecer. Agora, a nova terra é uma sensação dentro de nós. É uma frequência que nós sentimos quando meditamos e quando imaginamos essa nova terra e esse novo planeta. E é nessa nota que nós devemos bater consecutivamente, vez atrás de vez, em todas as meditações, para que essa energia seja manifestada. Há um slide, que eu tenho pena por acaso não ter aqui, mas é um slide que vê-se um homem num labirinto a tentar olhar para a frente. Imaginem que nós, a humanidade, estamos dentro desse labirinto e que as curvas e curvas que esse labirinto tem, nós não conseguimos saber qual é o resultado. Sabendo só uma coisa, que se continuarmos a sentir essa nova terra e a meditar sobre essa nova terra e emitir essa energia, vamos ter indicações e setas dentro do labirinto que nos vão dizer como é que nós vamos lá parar. Agora, há vezes que estamos a virar para a direita e que do ponto de vista coletivo vão ver logo pessoas que vão dizer uma coisa do género. Ah, não, isto está cada vez pior. Isto está cada vez pior. Isto cada vez está pior. E vocês, como pessoas que meditam nessa nova terra, têm que ignorar isso. Mesmo que apareça uma lei e uma decisão seja tomada, que vos pareça que é pior possível, isto agora vai dar cabo isto tudo, por exemplo, vocês têm de perceber é que se estiverem a fazer a energia correta e emitir esse código vibracional, isso que acontece é apenas um dos passos daquela lógica de que Deus escreve direito de minhas tortas. E essa frase nunca ficou mais dentro, ou seja, mais alinhada com isto que eu estou a dizer. Porque essa frase nasce precisamente dessa circunstância de sabermos, olha, ele escreve direito de minhas tortas. Que é como quem diz, agora vamos para a direita, vamos para a esquerda, mas isto tudo tem um sentido. Portanto, para terminar essa questão do que o João falava a falar, a nova terra é uma frequência que nós devemos emitir cada vez mais e mais e mais e mais, até que ela eventualmente acaba por ser uma realidade no plano físico. Um dia vai ser, um dia vai ser, e quando for, vocês se sentem. E quando for essa realidade, há sempre mais caminho para a frente. Não é para parar, não é para chegar ali e dizer, ah, pronto, agora já está, olha, vamos pôr-nos debaixo do chaparro, não é? Isso agora já não. Deixem-me ler então alguns comentários. Carla Sofia diz, é todo um processo, haveria animais em via de extinção, deixar as cidades em esparterras, cultivá-las, fazer troca de serviços, diz a Carla Sofia. A Silvia diz, acredito que todos possamos estar na próxima década e evoluir de forma, acredito que possamos na próxima década e evoluir de forma mais consciente e sustentável, com mudança profunda no sistema financeiro. Teresa Figueira diz, no Oeste, a produção dos produtos hortícolas tem aumentado. E a Anabela Carvalho diz, e muita gente que durante a quarentena se reinventam, venda de produtos biológicos e outras coisas mais naturais. Exatamente, há aqui impulsos muito grandes que estão a acontecer nesse aspecto. Porque, enfim, estamos a caminhar para um novo paradigma, um paradigma interessante no mínimo. Portanto, temos aqui mais 20 minutos, não sei quem é que quer mais fazer alguma pergunta, ou quer entrar aqui em direto para dizer alguma coisa, se não vou trazer aqui o João Sousa para contar o que aconteceu a ele durante a noite da meditação. E vou já fazer isso. Onde é que estás, João? Põe-te lá e levanta a mão ou qualquer coisa. O João ainda não sabe levantar a mão, já está ele ali. Pronto, já estás. João, podes falar. Sei que tiveste umas coisas interessantes. Estou. Tiveste umas coisas interessantes. Queremos ouvir. Pronto, então, boa noite a todos. E agora uma pergunta, João, desculpa lá interromper logo assim à primeira. Cortaste o cabelo aonde? Não, era isso que eu ia dizer. Era isso que eu ia dizer. Antes de mais, e só para obviar assim um bocadinho o tema. Eu não tenho nada nem com isso. Vou-vos pedir, por favor, que não coloquem nenhuma máquina ou nenhuma tesoura nas mãos das vossas esposas ou dos esposos, está bem? Porque a probabilidade de correr mal é muito, muito grande. Não, está bom, está bom, está bom. É muito grande. Falta-me a ver por frente, mas está bom. O que vale é que a imagem não é em HD. Pronto, não importa. Então pronto, aquilo que me aconteceu na noite da meditação, que foi num sábado, sábado e domingo, eu não consegui, não consegui fazer. Deitei de tarde, entretanto deixei-me dormir. Epá, e acordei por volta das... Aliás, isto fazendo aqui um bocadinho uma analepse, eu até há duas semanas atrás, aproximadamente, andava muito focado ou focado demais na questão do QAnon, para quem sabe o que isso representa, do QAnon, da cabala, etc, etc. Deixem-me só fazer um parênteses, João, que era a tal cortina de fumo, que eu digo que muitos estão a perder no seu foco espiritual por estarem focados nesse QAnon. Olha, nem me interessa muito aquilo, li assim por alto o que é que era, e pensei mesmo assim, não vou focar nisto, e pus de lado, mas continua, João. Pronto, e o que aconteceu foi que eu, efetivamente, até há duas semanas atrás, andava muito, muito focado nisso. E, de certa forma, isso não me estava. Estava a trazer, ou seja, não me estava a acrescentar nada, pessoalmente e espiritualmente. E a verdade é que na madrugada da meditação, eu acordei às seis da manhã, epá, acordei super, super mal disposto, com vontade de vomitar, com vontade de labrar, levantei-me, fui à casa do banho, super mal, sem perceber o que é que aquilo estava a acontecer, epá, agarrei-me à sanita, na tentativa desesperada, ok, vou vomitar, não aconteceu nada, entretanto tive uma quebra de tensão enorme, ao ponto de ter de me levantar, de ter de me levantar e pedir ajuda à minha esposa. Entretanto, deitei-me e tive, pronto, aquilo que passou, epá, estava com uma temperatura corporal elevadíssima, aquilo foi gradualmente passando, até que adormeci. Logo após ter adormecido, epá, comecei a sonhar que efetivamente me tinham tentado envenenar através do 5G, a mim e não só, a uma série de outras pessoas neste planeta. Curiosamente, eu consegui-me safar, isto no sono, consegui-me safar desse envenenamento e, epá, ele veio o resto do dia inteiro a me adaptar a cerca do sono. Curiosamente, depois de ter partilhado esta história com o Pedro, efetivamente faz todo sentido aquilo que, pronto, a troca de ideias que viemos a ter, é que efetivamente não era aí que devia estar o meu foco e esta meditação, de alguma forma, veio quebrar aquela matriz que já é uma matriz muito negativa e muito antiga e vem-me deixar à vontade para esta nova realidade, nova, entre aspas, mas para este foco, que deverá ser o foco que todos nós devemos ter, que era aquilo que daí a minha pergunta ao Pedro, de como é que vês a nova Terra a materializar-se. E, efetivamente, é isso, é a vibração que nós devemos ter. É óbvio que, em 1900, se disséssemos a alguém que as pessoas poderiam comunicar através de um dispositivo móvel, comunicar com o outro lado do mundo, toda a gente nos chamaria de doidos. Pronto, isto foi um processo, um processo que demorou 100 anos, 120 anos, até aos dias de hoje. E pronto, e é isso, era só essa partilha que eu queria fazer. que acho que, de certa forma, ainda para quem não participou, e ainda que tenha ajudado muito a Terra, ajudou também, ou a energia da Terra, ajudou também muitas pessoas que certamente estavam com o foco nas coisas erradas. Não vou dizer que fosse o meu caso, no meu sonho as coisas apresentavam-se assim, mas pronto, basicamente foi isto. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, Pedro. Quer, entretanto, a minha cadela estava-me aqui a ladrar perfeita bruta, e então tive que estar aqui a apagar um fogo. Sim, mas obviamente que é isso, eu considero que aquela questão destas cortinas de fumo que acontecem às vezes, e que nós nos identificamos, podem funcionar muito bem como implantes, implantes que nos colocam, não vou dizer que sejam intencionais, é uma questão da reação energética que existe. Se nós focarmos muito a cabeça numa coisa, numa energia, aquilo torna-se um programa na nossa mente. Vamos dizer assim que se calhar é mais fácil para não estar aqui a criar ideias de que implantes... Um paradigma. Um paradigma. Não existe nada que seja para além do vosso poder, ponto. Isso é logo uma questão fundamental. Mas cá está, existem estas questões de energias coletivas criadas, são densificadas porque as pessoas colocam lá muita energia e depois tornam-se reais e tornam-se reais e traem-nos lá para dentro quando nós estamos identificados com isso e depois perdemos muito tempo nisso. Mas de certeza que a Paula também tem alguma coisa para dizer com isso. Paula, tens? Cortaste o cabelo antes ou depois? É assim, João. Aquilo que aconteceu contigo é que tu foste simplesmente entendeste, não precisaste de ninguém de cesso, nem... Não precisaste de ninguém... Que é assim, a gente nunca tem de dizer a ninguém se calhar, vê lá, não é por aí o caminho. Não, a própria pessoa há seu tempo vai descobrir. Pronto, e tu já descobriste. Tu agora estás pronto para coisas novas. Que é ótimo. Portanto, deixa-te ir. Deixa-te fluir. Deixa-te fluir, João. Ok, João? Já. Top. Obrigado pela tua história, João. Obrigado pela tua partilha. Deixa lá ver o que é que... Olha, a Ivete já cá está. Vamos também dar um bocadinho da palavra à Ivete. Porque ela... Ivete, como estás? Boa noite. Porque lembram-se do primeiro programa onde também as previsões numerológicas já diziam que Portugal deveria ter um caminho diferente. Realmente, olha, os números não têm sido nada daquilo que... Têm sido muito melhores do que aquilo que era suposto estar a acontecer perante as previsões, não é? Pronto. O que é que tens a dizer sobre isso, Ivete? É... Bom, boa noite a todos. Sempre muita alegria ver vocês. Adoro. Eu queria estar aí. E, assim, desde quando eu fiz as previsões, a previsão, né? Aquele vídeo de previsão para 2020, eu fiz em dezembro, né? E eu mesma fiquei muito surpresa com tudo que eu previ, né? Segundo os números, mas eu confesso que, além dos números, né? Da explicação numerológica, sempre vem... A Paulinha sabe bem o que é isso, né? Você também tem certeza, e muito mais gente aí, que tem sempre uma voz que fala mais do que os livros, né? Do que o que a gente estudou. Tem alguma coisa que você, de repente, você está escrevendo e você não sabe nem, você tem que voltar para ver o que é que você escreveu. Ou o que é que escreveram ali, né? E isso aconteceu quando eu fiz a previsão para 2020. Eu fiz, e as pessoas que verem, que assistirem o vídeo, vão perceber que eu falo muito lento. Eu vou falando e meio que, assim, sabe? Falando, meu Deus, o que é que eu estou falando? Porque eu estava, assim, visualizando alguma coisa muito grave. E eu falei muito em batalha, falei que ia acontecer, que ia ser um ano diferente dos outros, que as coisas iam mudar, as pessoas, se não tivessem uma consciência maior, iam ficar na sombra e tal, né? Eu falei essa coisa de luz e sombra, e hoje eu estava refletindo sobre isso. Falei, caramba, o vírus, ele se dá muito melhor em lugares onde há sombra, onde não há tanto sol, né? Então, ele não pertence, olha só aqui, antagonismo nisso, né? Ele prefere o frio, ele se dá melhor no frio, em lugares escuros. Agora, veja, ele seria, então, alguém ou algo pertencente às trevas, originalmente, né? Porque as trevas são o oposto da luz. Então, hoje, refletindo, eu falei, não, para tudo, tá errado. Eles, eu entendo, assim, que o vírus, ele está funcionando, desde o início, como se fosse a própria luz, como se fosse Deus. Deus, Deus, às vezes, age por meios disfarçados, né? Para a gente ter um pouquinho mais de consciência. Se não fosse a custa disso, desse vírus, as pessoas não estariam assumindo algumas atitudes que nunca assumiram antes na vida. Por exemplo, minha Nora, um exemplo simples e rápido. Ela é médica, ocupadíssima e tal, e nunca teve, assim, experiência em casa, né? E meu filho me falou hoje que ela procurou no Google como limpar a casa. Eu achei o máximo, né? Eu falei, puxa vida, olha só, como limpar a casa rapidamente. Aí eu falei, fala para ela que a vassoura tem que estar virada para baixo e assim por diante. Mas tudo bem. E como isso, outras coisas, pequenas coisas que as pessoas tiveram que se adaptar, estão tendo o que? Se adaptar, conviver com pessoas que não gostam, sabe? Para que tudo se organize. Se aquela família, se não está dando certo, se não está... Imagina um casal que se odeia e mora junto e que ainda não se separou porque tem questões financeiras envolvidas e tal, vai chegar um momento em que vai falar, olha, fique a condição financeira para lá, não dá mesmo. Então, é assim, é a consciência do homem mesmo vindo à tona. É para limpar, é para organizar. Aí, Pedro, eu queria só fazer um adendo, que é o seguinte, na previsão, pela numerologia, os piores meses do ano seriam abril e agosto, né? Então, abril, a gente já está vendo que realmente foi, até agora, o pior. E a previsão é de quê? Se não houver uma consciência, e eu acho, infelizmente, pessoalmente, eu acredito que isso pode acontecer, que se não houver uma consciência global de harmonia, de comportamento e de melhoria, em agosto vai ter uma nova avalanche, como se fosse uma segunda onda, sabe? Quando tem o tsunami, vem a primeira, que é essa em abril, e em agosto vem outra. E acho que a gente vai estar mais preparado para isso. Quem não se preparar agora vai sofrer muito, em agosto. Então, é o momento agora de parar e pensar, e contagiar as pessoas, sabe? Como eu estou fazendo no Facebook, eu estou falando, gente, vamos postar coisa boa, vamos postar fotos de natureza, vamos falar coisa boa. Contagiar as pessoas. A gente tem que ser um vírus contagiante de harmonia, de paz, de amor, de alegria, né? E essa é a minha visão, e o meu conselho também. Obrigado, Ivete. Obrigado pela tua participação, e, olha, um beijinho aí para o Brasil, para todos vocês. Obrigada. Então, o que eu gostava de dizer, é cerca do que estavas a dizer. Aqui a Ivete fala de duas coisas importantes, interessantes, se vocês quiserem depois participar e complementar. Ou, se a Ivete quiser depois falar mais, diga. porque a previsão, não é? Ou seja, aquilo que existe é uma energia que se manifesta e que nós trabalhamos em cima dela. Pronto. Ela também está a falar ali agosto, independentemente das previsões, ela sente ali aquele agosto. Porquê? Porque agosto, no hemisfério sul, é inverno. E países como a Argentina, se em agosto não houver uma solução para o coronavírus, o Chile, sul do Chile, países mais frios, sul do Brasil, onde o agosto vai ser o pico. E não sei exatamente, Ivete, confirma-me só, cidades como São Paulo têm um inverno que é média de 15 graus durante o dia? Chega... São Paulo chega até menos. Chega a 9, já chegou até 5 graus. Esse ano, a previsão é de que o inverno vai ser bem drástico aqui. porque o verão foi muito curto, ele foi muito diferente, já típico, do que normalmente é. Pronto. E então, nesse aspecto, pode-se prever de que, enquanto no hemisfério sul, vamos ter mais calor, e como vocês sabem, o calor contribui. Inclusive, eu acho que aquilo que nós tivemos, aquela onda de calor que tivemos aqui há precisamente 2, 3 semanas, foi aquilo que contribuiu muito para aquilo que acontece no físico. Mas, pronto, estamos a falar aqui de dados científicos. Mas, de qualquer maneira, falando da questão daquilo que é a nossa capacidade de trabalhar em cima disso, nós conseguimos criar as essas bolhas que superam as influências astrológicas, numerológicas e tudo mais. Mas, atenção, criar uma bolha que nos coloque por cima dessa influência não quer dizer que nós anulamos-a completamente. Porquê? Porque ela tem, como a Ivete estava a dizer aí bem, uma intenção. A intenção é esta. Ou vocês cumprem a intenção ou levam com isto. Ou então, cumprimos a intenção e levando a vibração cá em cima, adaptamos outras frequências e isso deixa de estar em vigor dentre aspas. Ok? Pronto. Agora, que existe a nível global uma missão, por isso é que no nosso país e em alguns países está-se a assistir uma reorganização interna sectorial. Porque há países que vão ter aqui coisas diferentes. E é provável que antes da globalização, haja um efeito contrário precisamente na organização de certos países para criarem estas bolhas. Que é como quem diz, vamos lá organizar-nos aqui independentemente e sair um pouco fora disto. Não sei se está a fazer algum sentido. Aquilo que eu sinto, pronto, também daquilo tudo que eu tenho, também em termos de sensação, seja ela mediúnica ou não, é que realmente há aqui um fechar interno tanto nas casas como nas regiões como nos países. E eu vejo isso como no nosso país. Eu vejo o meu país, o meu Algarve, por exemplo, ficar sectorizado quase de Lisboa e Lisboa do Porto aqui até certo ponto. Não percebo também ainda se isso é uma questão ideológica só ou se vai ser mesmo uma questão prática. Porque há tanta coisa para reformular na sociedade nesse aspecto. Depois, pode acontecer também nós termos aquela sensação de falta-se segurança, nós todos saímos de casa como quem está e podermos eventualmente estar a sofrer com isso. Ou, então, vamos ter realmente, como eu espero que aconteça, por do trabalho que estamos a fazer, uma solução que o universo nos vai dar criativa ou uma mudança criativa que vai fazer com que não haja uma situação tão negativa, mais que não seja, independentemente daquilo que tenha que acontecer, nós devemos focar com a nossa fé na superação dessa tendência negativa, seja ela qual for. Portanto, e só fazer esta ressalva porque é importante que vocês não se, porque as pessoas que trabalham como a Ivete trabalha, ela está habituada a isso e depois ela consegue criar aqui a sua própria desidentificação dos números para criar a sua própria energia em cima disso. Mas é só porque algumas pessoas podem às vezes ouvir isto, vai acontecer isto e ficarem condicionadas, não quero que isso aconteça. Não se deixem condicionar. Ouçam as previsões que são dadas no sentido, olha, é isto que está para acontecer, portanto, vamos trabalhar para evitar que isto vai acontecer aconteça da melhor forma possível. Mais alguma coisa que queres complementar, Ivete? Falei bem? Ah, sim, eu ia escrever aqui. Boa. É uma coisa que você disse que eu acho muito importante. O medo é uma das vibrações mais baixas que tem dentro da escala de frequência vibracional, né? E, nesse momento, tem muita gente com medo. Então, quando vê uma previsão ouve uma previsão, fica apavorado achando que vai acontecer, que vai perder entes queridos e que a situação do país vai ficar um horror, que ele vai perder o emprego, ou seja, o medo começa a tomar conta de tudo e a vibração dele abaixa, não é só ele, é muita gente. Então, o que a gente faz de bom com a meditação, juntando aquele monte de gente vibrando positivamente em frequências altíssimas numa hora de meditação, a gente pode chegar até, sei lá, 600 hertz, eu acredito, se não for mais, sabe, com todo mundo junto, se esse tanto de gente também tem medo, o planeta inteiro está vibrando muito baixo. Então, ele está dando a chance de acontecer coisa ruim, né? Então, por isso que eu falo de contagiar pessoas com coisas boas, nem que você esteja com mau humor, está com dor de cabeça, está com vírus, seja alegre, seja feliz, contagie o outro. Obrigado, Ivete. É isso mesmo, vamos contagiar os outros. Portanto, Ivete, obrigado pelo teu contributo. Estamos quase a chegar ao fim, quero ouvir outra vez da Paula alguma coisa mais para dizer sobre este aspecto. Sim, queria, por acaso, hoje a minha segunda madrinha de batismo, que eu fui batizada em duas religiões, para quem não sabe, portanto, no meu segundo batismo, minha madrinha ligou-me hoje e ela é espiritualmente também muito evoluída, aliás, ela foi a minha madrinha no centro espírita e ela gosta de navegar na internet porque é uma coisa que eu não faço. E ela estava-me a dizer que alguém publicou que estava um meteorito a aproximar-se e que ia ser a destruição da Terra e ela estava-se a rir e eu disse, pois, Irena, isto é engraçado, mas o problema é que há pessoas que vão ouvir ou ler isso e vão entrar em um pânico. Portanto, continua a haver gente medíocre, para não chamar outra coisa, que continuem a crer visualizações ou likes ou o que quiserem em troca de espalhar o pânico. Ou seja, lá está, continua-se a valorizar tudo o que é negativo. Epá, não, é isso mesmo que a Ivete estava a dizer. Ponham fotografias do animal de estimação. Olha, eu não conheço os teus animais, Pedro. Publica lá uma foto depois dos teus bichos. Está bem, eu publico. Tipo, pronto, é assim, publicem coisas fofinhas e engraçadas. Olha lá, hoje publiquei a nova música da Maria Leal que é o Chura de Rir. Ah, eu vi, o João Semaela Rira. Muito bom. Não consegui ouvir a música toda, Só para vocês perceberem a minha perspectiva sobre isso, eu acho que aquela música é das perspectivas mais elevadas que podem existir para combater diretamente o coronavírus. Porque aquilo estava voltado a rir tão grande de ver a dissonância que aquilo causa. Na cabeça eu acho que todos os sistemas de medo ficam baralhados. Se a Ivete não conheces, vai ao meu perfil que veja a cantora que eu estou a falar. Olha, Pedro, e talvez não seja por acaso que a Maria Leal chegou onde chegou nem que fosse para agora nesta altura ela estar a pôr a pôr a calçada a vibrar em alta. Olha, mesmo como músico como vocês sabem que fui durante anos e anos, eu nunca tive nenhuma crítica em relação a artistas como José Cabra ou como Maria Leal e que acho que é entretenimento, é diversão. Nisso não me choca nada eu que faço uma composição qualquer muito complexa como as que tenho no YouTube com orquestrações não ofende nada. Não ofende nada. Até porque eu já fiz música para rir. portanto, saber o trabalho que dá também. Não é assim tão fácil. Pronto, é assim, vamos lá, já tem 42 mil visualizações hoje a Tereza. O Carlos Amil tem aqui um comentário interessante que já foram produzindo muitas vezes a destruição mundial. Eu posso só dizer uma frase sobre isso? É assim, esqueçam, o planeta não vai ser destruído, não vai acontecer nada disso, está bem? Ponha isso para lá. Isso é o que as religiões, os diabos gostam muito de falar nisso, vem aí o fim do mundo e esqueçam, não há fim do mundo nenhum, vocês estão cá é mesmo para penar, para viver este inferno dia a dia e para tentarem encontrar a luz, ok? Tentem afetar, saber se encontram a luz no meio disto, o planeta não vai explodir, isso não vai acontecer, está bem? Exatamente. Esqueçam. Obrigado Paula, vamos então terminar e para terminar, visto o que tu disseste agora, faz todo o sentido dizer o seguinte, quando, não sei se vocês já viram, há um vídeo que circula na internet, que é uma da, televisão italiana, que estava a entrevistar precisamente os cientistas que andavam a manipular o coronavírus, o SARS-1, e que se deu origem ao 2, é uma entrevista que está aí espalhada, em que se percebe perfeitamente em 2015 que esse vírus já estava a ser manipulado em laboratório e que era altamente perigoso, depois aconteceram várias coisas, cá está, nas várias perspectivas que existem, então percebam a realidade da seguinte forma, esse acontecimento que em 2015 já estava ali latente, como uma possibilidade, foi entrando em vigor em termos de percentagens, tal e qual como existem algumas percentagens que podem acontecer, que sejam elas, por exemplo, o vírus mutar numa versão mais suave, numa porcentagem mais elevada, do que mutar numa versão mais tóxica, numa porcentagem muito baixa, por exemplo, tudo são porcentagens nos vários timelines que se vão quase ativando ou que se vão tornando visíveis. Existe uma grande possibilidade também disto durar três semanas ou três meses. Vamos ver. É uma porcentagem elevada. Funciona tudo em porcentagens. Portanto, no que diz respeito a todas essas porcentagens de vários timelines que existem, tudo isto que nos está a acontecer agora é porque a porcentagem era realmente grande ao ponto de manifestar isto. Portanto, se nós aumentarmos a porcentagem dos vários timelines através daquilo que fazemos, então existem outros timelines, outras coisas que vão acontecer que podem verdadeiramente mudar positivamente porque eu acredito desde que tudo aquilo que estudei defendo e uso na minha vida prática e a única coisa que eu quero deixar é que nós criamos a nossa realidade e como criamos a realidade não tem problema nenhum a subirmos como deuses ou criadores no sentido de interferirmos com aquilo que se torna visível depois mais tarde nesta oitava física ou na terceira densidade energética. Posto isto, muito obrigado por terem entrado comigo esta noite vou então terminar a gravação e deixar o vídeo no YouTube aqui no Zoom ficamos mais um bocadinho obrigado por terem entrado desse lado obrigado a todos os participantes esta noite e até à próxima mesa retorna obrigado boa noite